Surpresa! Maria de Sousa Varela à espera do primeiro filho. Ponto e vírgula Maria de Sousa Varela está à espera do primeiro filho. Lembra-se de Maria de Sousa Varela. Atriz que interpretou o papel de Andréia na 8, à sobrescrito temporada da série Juvenil Morangos com Açúcar, da TVI. Ponto e vírgula este domingo, com recurso à rede social Instagram, anunciou que está à espera do primeiro filho resultante da relação com David Sousa Varela. A mais de meio caminho da melhor, incomparável, viagem das nossas vidas. Amo-vos. Amores da minha vida, lê-se na legenda de uma fotografia que colocou online. Ponto e vírgula a publicação somou mais de 500 gostos, em cerca de 16 horas, e várias dezenas de mensagens de felicitação ao casal. Que notícia boa! Parabéns, meus queridos! É o melhor amor do mundo, ai que bom! Muitos parabéns! Maria, aproveita em cada momento desta nova etapa da vossa vida ou o meu coração não aguenta, são alguns exemplos que podem ser encontrados na caixa de comentários. Ponto e vírgula na seção de Insta Stories, Maria de Sousa Varela, que atualmente desempenha funções de enfermeira. Acabou por partilhar também uma fotografia da barriguinha. Veja as imagens no final deste artigo.